E salve, galera! Beleza! Voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre. Vambora continuar aqui, galera. Deixa eu ver se tem algo no Warren Report pra gente ver. Tem uns títulos, eu acho, né? Helpful Spirit, Man Among Friends, The Hero Return. Vamos pegar esse aqui que o herói retornou. Seguinte, galera, não tem nenhum toque pra gente fazer aqui. Vambora! No vídeo passado, a gente ficou sabendo que o Warren tá ferido, acredito eu, né? Que ele não vai... Sei lá, que ele pode morrer. Vamos vir em Goliath ver o que tem aqui, galera. Vambora. Ah lá, ele, mano. Tadinho. Canopus! E Denim também! Estou feliz em ver que ambos estão bem. Olha, Rimo. E você, senhor Medim? Como ele está? O vidente das estrelas se perdeu nas névoas do... Nossa, não vou ler essa merda. Ele tá dormindo. Mas ele tá respirando. Ah, sim. Isso é bom, então. E Lancelot e Gildas? Eles não retornaram? Eu não vi nenhum dos dois desde a noite que o Bakran atacou. Foi o Sr. Gildas que me salvou aquele cavaleiro negro naquela noite. Se eu fosse um... Se eu fosse guerreiro o suficiente pra retornar o favor... Eu tenho certeza... E ambos vão voltar sem nenhum ferimento. E além do mais, não tinha muito o que você pudesse fazer. Eu ouvi que você está procurando o Vice. Você sabe onde ele está? Não, mas tem uma recompensa pela cabeça dele. Não há muitos lugares onde um homem procurado possa se esconder. De fato. Ele teria que ir pra debaixo da terra... Pra se esconder de ambas as resistências e o restante de Galgastane. Ah, enquanto saíamos de Rhyme, eu recebi uma mensagem de que uma companhia liderada por um cavaleiro negro sem nome... Tomou a High Road. A estrada... Ele era um comandante que pediu ajuda pra defender uma cidade dos partisans. É claro, esses partisans precisam ser... Devem ser o fronte de liberação. Eles pretendem atacar a fortaleza de Bould. Eu tenho certeza disso. Vice deve estar lá. Se ele estiver lá, eles teriam a cabeça dele nessa manhã. Nossa, eles vão matar o Vice. Nós temos que chegar até eles rápido, Danny. Como você vai... Como você vai cavalgar, Mirdin? Com vocês, é claro. Aê! Danny, eu sei que você serve em vossa alteza, mas eu também sei que... Você não deixaria Vice morrer desse jeito. Vambora, mano. Bora salvar o Vice. Embora ele seja um filho da puta. Ótimo, vamos cavalgar. GG, mano. Tomara que o Warren não morra, galera. Ah lá. O Mirdin é um White Knight. Beleza. Eu vou ter que fazer uns itens pra ele aqui. Deixa eu ver os itens do Mirdin. Vamos fazer pra ele uma arma melhor. Uma espada. Vamos craftar aqui uma espada de uma mão pra ele. Uma Shashmir. E vamos colocar ele com escudo, galera. Eu sempre gosto de colocar os White Knights como tanque. Pronto. Anel de defesa pra ele. Vamos fazer um. Vamos gastar dinheiro, espanjar dinheiro. Cadê o Mirdin? Tá bem aqui. Tira experiência com lança, bota HP. Esse cara vai ser o cara que para lá na frente e tanca todo mundo. Sword One Hand. Tira isso aqui dele. Bota a Shashmir. Cadê o escudo? Tower Shield. GG, mano. Tira Leggings. Coloca Defender Ring. Pronto. Esse cara é tanque. Esse cara é a lenda. Esse cara não morre mais. Rampart Hour é bom. Pincel Attack é bom. GG. Divine. Eu acho que Cura nível 1 seria bom colocar aqui. Vai. Pronto. Item Reviver. Mind Leaf. GG, mano. E vamos colocar um item de enfraquecer o inimigo aqui? Não tem. Ah, eu não tenho item. Droga. Vamos colocar uma Aerial Plume que aumenta o dano que a gente dá. Sei lá. Areion Plume. Vambora. Espada de uma mão. Constitution. Rampart. Pincel Attack. Vambora. Pincel Berserk. GG, mano. Se embora, galera. Tá todo mundo equipado aqui. Diana. Vamos lá pra Fortaleza lá. Bold Forest. GG. Derrote o líder dos inimigos. Performe um ataque... Uma ação que restaura HP. Um ataque com 100% de Accuracy. Ok. Seguinte. Tiro o Halbert, nosso dragão. Eu vou levar a Aricelle e vou levar a Sarah junto. Vou levar dois magos. O Lenard e a Bruxinha. Vou levar duas feras. Eu vou estar levando aqui o nosso... O Jacob e o Discípulo. E acho que eu vou levar dois cavaleiros, mano. Vamos levar o Mirdin. E vamos levar a Sistina. Pronto. O Mirdin vai tancar. Ele vai na frente, né? A Sistina vai servir meio que DPS e suporte. Deixa eu ver as habilidades da Sistina. É, ela vai servir meio que assim mesmo. Não tem muito o que fazer. Falta... Ih, não. Falta o Healer, né? Falta o Velho, né? Tira a Leofim. Coloca o nosso... O Donalto aqui, o Velho. Pronto. GG, galera. Dois arqueiros. No caso, uma é a Sarah. Aricelle. Pera aí. Eu vou tirar a Aricelle... Eu vou tirar o... O IA dela, né? Pronto. Não vou deixar a Aricelle atacar sozinha, não. Deixa eu ver as habilidades do cara. Em Power Beast. Ele tá com uma zarabatana que petrifica. E vai ser isso mesmo. Vambora. Quem são os inimigos aqui? Gelo, gelo. É tudo Dark Knight. Água, gelo, gelo, gelo. Trevas, gelo, gelo. Meu Deus. Gelo, água. Caralho, é tudo gelo e água, mano? Que desgraça, cara. Tá, vamos lá. Sistina. Já que eles têm tudo gelo e água... Você vai com Steel Lightning. E tu não vai castar Spirit Sunshine. Vai atacar Lightning Bolt. Pronto. GG. Você, velho. Vai com Lightning Bolt... Lightning Bolt nível 1 aqui. Não, Lightning Bolt... É. Lightning Bolt... Não, bota nível 2, vai. Pronto. E esse dano aqui. GG, mano. Tem que preparar os magos pra batalha. Eu não vou levar o Canopus. Eu deveria levar o Canopus? Deveria ou não deveria levar o Canopus, galera? Eu acho que eu não preciso levar o Canopus tendo duas feras aqui. Na real, vou levar o Canopus sim, vai. Tira o discípulo. E leva o Canopus. Pronto. Porque o Canopus é porradeiro. Ele é versátil. Ele voa, ele atira. Vambora. Leva só o Jacob. Nossa fera. Hum, aquela Osma. Você deu uma bela perseguição, Abuna. Abuna é tipo um padre, né? Mas agora... Vamos... Você vai levar pra... Você vai voltar pra Hain. Pra Hain pra você. Agora... Mas agora é de volta pra Hain pra você. Como assim? O que significa isso? Ok. Mulher sem fé. Você matou todos eles. Nosso trabalho está feito, Oz. Vamos recuar. Para, irmã. Eu tenho um outro prêmio. A líder dos rebeldes. Traga ela aqui. Mate todos os soldados Bakran. Espera. Ela matou todos os soldados Bakran que marcharam conosco de Rhyme. Caramba. Essa aqui é uma verdadeira encrenqueira. Mas ela não tem medo de você, cara, irmã. Ih, mano. É a irmã da Sistina? Mate-me e acabe logo com isso. Siria, você está viva? Perdoe, minha Buna. Não é assim que eu gostaria de nos encontrar. Você não precisa me perdoar. Você não precisa pedir perdão. Fui eu que trouxe problemas pra você. Se você vir meu pai, diga a ele que a filha dele teve uma morte honrada. Já acabou, Paquita. Leve. Leve ele. Caramba, mano. Não pense na morte séria. Viva. E saiba que eles não vão me matar. Levar o padre, mano. O que você planeja fazer com ela, Oz? Ela será um belo presente para o campeão. Deixa eu pensar. Não tem nenhuma ordem para levá-la viva. Além do mais, olha pra ela. Ela prefere engasgar com a própria língua do que se deixar ser capturada. Os olhos dela dizem a verdade. Trazem verdade as suas palavras, irmã. O que eu faço com ela, irmã? Você depende muito de mim, irmãozinho. Decida você mesmo. Caralho, ele vai torturar a menina. Que seja. Mas por onde eu começo? Lordes de Viura, peguem essas pernas e arrastem pra baixo. Caralho, usou um feitiço em mim, filha da puta. Minha perna. Ele usou aquela parada que deixa a gente pesado. Você é um doente, Oz. Aproveite seus joguinhos, mas não demore muito. Beleza. Vamos ter que derrotar ele enquanto a irmã dele vai embora. Porra, se conseguir. Diga o nome dos conspiradores e o local onde eles estão. E eu pouparei sua vida, miserável. Chegamos. Droga, estamos... Chegamos tarde demais. Seria, estamos indo. Pois é. É... Ah, eu já fiquei cheio desses cães Wollister. O cavaleiro de um... O trabalho de um cavaleiro negro nunca acaba. GG, mano. Porradaria. Tem que derrotar Oz. Será que... Será que essa menina morre? A... A séria vai morrer? Vamos com o nosso... Vamos com o Jacob logo, né? Já ruxa pra cima dos caras de uma vez. Ela correu pra baixo, a menina. Ah... Aricele. Eu não sei se a Aricele é bom vir pra cá. Eu, sinceramente, não sei pra onde é melhor vir com a Aricele. É melhor vir pra cá, né? Ih, tem como acertar a flecha lá em cima? Não, não pega ninguém. Obviamente, não pega ninguém. Tá, vamos vir pra cá. A gente dá a volta depois. Eu acho que aquela mulher vai morrer, galera. Como é que a gente vai chegar lá em cima e salvar ela? Dá pra curar ela daqui? Não, não dá pra curar ela daqui. Tá aqui de cima, dá? Não dá. Droga. Bom, vamos ficar aqui. Pera, esse é quem? O Donalto? O Donalto é o nosso velho. Vem pra cá. Não ativou Meditate, mano. Que raiva. Hum, já vamos voar pra cá. Ainda bem que a gente trouxe o Canopus. Dois personagens que voam são muito bons. Toma flechado, otário. Estunado. Consegui me estunar, cara. Já tá dando certo já algumas coisas aqui. Hum, qual caminho eu vou? Acho que é melhor vir pra cá, né? Os magos não tem muito pra onde ir aqui, mano. Não tem muito o que fazer aqui com os magos. Ih, a pedrada não chegou. Tem Power Beast, boa. Vamos vir pra cá pro lado com o nosso Beast Tamer. Que não tem muito o que fazer com ele. Hum, o Denim vem pra cá. Hum, vamos usar aquela... Aéreo Plume? Não, não vamos usar agora que não vai dar tempo de chegar lá no cara. Aéreo Plume aumenta o dano que a gente dá um pouquinho, galera. Hum... Foi stunado. Ah, se fodeu. Hum... Isso aqui é Cavaleiro? Esse aqui é um Dark Knight. Tá, Jacob, vem aqui em cima. Muito bom, mano. Personagem bom é outro nível. Hum... 162, toma. Só bate nos maguinhos, mano. Acaba com eles. Esses magos vermelhos, eles vão dar dano de fogo, provavelmente, né? Não! Por que que você foi pra cima? Ela é louca, essa mulher. Olha pra onde ela foi, galera. Vai morrer ela. Essa mulher é doida. Sério que eu não dou dano? É sério que eu não dou dano nos inimigos, cara? Tá de sacanagem comigo. 13 de dano, mano. Nossa, que sacanagem. Não vou nem atacar, então. Quer dizer... Já foi, né? Vamos lá. Toma esse chocão. Pronto. Aversão à luz. Cara, a mulher foi lá pra cima. Eu vou ter que seguir ela com a Buna pra poder curar ela, porque ela é maluca. Olha pra onde ela foi. Ela tá no meio dos inimigos. Ela vai morrer. Completamente louca. 75. Vou mirar nesse cara aqui mesmo. Ou no de cima. Mirar nesse aqui mesmo. Toma. Ah, tomou stun. Se fodeu. Não tem muito o que fazer aqui, né? Eu posso jogar... Fazer cair em cima desse cara aqui o negócio. Thunderclare. Tornado. Vai tomar. Aê, bateram no... Bateram no Jacob. É bom... É bom não baterem nela. Não que eu queira que batam no meu grifo, no meu... No meu pet, mas... Não baterem na mulher é importante. Será que eu consigo petrificar esse cara aqui, galera? Petrifiquei. Petrifiquei o cavaleiro deles. É hora de rushar, mano. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora. Vamos rushar. Vamos subir com o Danny. Tomara que eles não matem ela, mano. Ela tá cercada ali. Vamos curar o Jacob. Pronto. O Canopus. O Canopus vem pra cá agora. É rushar, galera. É agora. Toma. Pronto. Tamo aqui em cima. Tomara que... Aê, desceu. É bom que esses cavaleiros desçam e fiquem longe dela. Atacou o Jacob com tudo ali, hein. Covarde. Vou mandar o Jacob atrás desses magos aqui, mano. O Jacob tá com 70 de MP. Eu vou usar um Petro Breath aqui no meio e vou voar. Pronto. Não petrificou ninguém, mas deu dano. Vamos pra cá. Meu Deus, o Jacob vai morrer. Tá, é... É bom... É bom o Jacob ficar ali, porque é o seguinte. Não que o Pet seja uma coisa descartável, tá? Mas... Tendo o Jacob ali em cima... Eu tenho meio que mais segurança de que eles não vão atacar ela. E a personagem que a gente veio salvar. Agora a gente tem um problema aqui, né? Como que a gente vai curar... Não... 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 Ih, rapaz. Vamos conservar a MP, porque não precisa curar, não. GG. Vambora. Tomara que ninguém mate o bicho ali, né? Matar o Jacob é sacanagem. Eu não acho que eu consiga salvar o Jacob. Bom, vamos lá. Meio que tentar tacar uma cura nele. Não, tá muito longe. Mas olha, até que... Vamos tacar um Lighting Bolt nesse cara aqui. E vamos mover pra cá. Daqui a pouco a gente consegue subir. Nossa, mano. Nossa, vamos matar o Jacob, coitado. Não! Não, Jacob! Mataram a galinha. Beleza. A galinha serviu de bait, né? Infelizmente. Não era o que eu queria, não. Quer dizer, não era... Eu queria que ele servisse de bait, mas não que ele morresse, né? Porra, Jacob. Não foi tão ruim, não. Foi uma boa... Uma boa ação. 175. Alguém tem que morrer aqui, galera. 136. Alguém tem que morrer, mano. Algum inimigo aqui tem que morrer. Deixa eu ver aqui. Dano físico. 204. 350. Eu vou... Cara, eu vou usar um tremendo shot nele. Esse healer aqui. Morreu. Não morreu. Foi stunado. Quase, hein? Quase morreu, né, amigo? Pronto. Pronto. Matamos um já. Morreu. Pronto. Estamos matando um por um. Vocês levaram minha galinha, né, seus filhas da puta? Eu vou levar vocês junto. Vocês levaram meu bicho. Vou bater nesse cara aqui. Não vou subir, não. Ou eu subo, vai? Acho que eu subo, né? Mandar todos os melee lá pra cima. Os cavaleiros, tudo. Ah, pareei, otário. Aê, a menina correu. Eu não quero que ela morra, cara. Deixa eu ver o negócio. Vai revidar. Cavaleiro. Ali é tudo mago. Eu preciso bater nos magos inimigos. Quanto dano eu dou aqui nesse merda aqui? Esse aqui é mago também? Esse cara é mago? Deixa eu ver. Rain, Rainfred. É arqueiro. Acho que eu vou matar esse arqueiro. Não, não vou matar esse cara não. Tá tão embaixo da gente. Acho que é melhor vir aqui pra cima e bater no mago vermelho deles, galera. 215, 156. Vai tomar, filha da puta. Toma. Eu prefiro bater, mano. Ih, vai dar em mim a porrada. Filho da mãe. Tá, eu consigo curar o Canopus. Ele vai ficar tranquilo. Nossa, foi... Beleza. Eles estão jogando agressivo. O que é um erro deles, tá? Porque se eles vierem pra cima, eu acabo com eles. Nossa, que burrice a minha, mano. Não vi que era ele que ia atacar. Droga, dei mole. Tá, eu vou atacar um desses magos aqui em cima que eles precisam morrer, esses desgraçados. Vamos vir aqui. Lightning Bolt. Deadshot. Vou atacar esse cara aqui. Precisa morrer, irmão. Foi mal. Seria, minha querida irmã. Ah, irmã. Você chegou pertinho de ver sua irmã dar o último suspiro dela? Por que você voltou, irmã? Deixa esse lugar enquanto ainda pode. Você se afastou do front da libertação. Essa não é a sua batalha. Eu vim salvar você, sua tola ingrata. Eu não posso suportar perder minha irmã. E o front não pode perder sua líder. Conversa sem sentido. O front da libertação está morto. Nós pateamos os corpos deles em pedaços com nossas espadas. Só a cabeça sobrou. Pronto ou não, enquanto eu estiver respirando, as nossas ações vão mudar, Valéria. Caramba, mano. Menina forte da porra. Rio, vamos curar o cara lá em cima, o Canopus. Pronto, topamos o Canopus. E vamos subir. Não, peraí. Tu não sobe, não? Aê, subiu. Isso, bate no Canopus. Cusão. Seguinte, vamos subir mais. Esse cara está petrificado. Eu acredito que ele não vai me acertar. Eu quero acreditar que ele não vai me acertar. Pronto. Está 200 de dano nesse cara aqui. Meu Deus, quase. O Abuna caiu. Não. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Derrubaram o Abuna, cara. Coitado. Tá, eu vou reviver o Abuna. Eu vou reviver ele. Ah, mano. O Abuna não devia ter morrido, não. Coitado. Vamos pra cá. Ficar bem aqui desse lado aqui. Abuna matata. Meditate. Vamos vim cá pra baixo com Abuna. Abuna, meu caro. Não morra. Pronto. Se cura. Vamos vim aqui com o nosso Beast Master. Não dá pra reviver o Jacob ainda, mas vai dar depois. Toma, 200. Nossa, quase matamos o Mago Vermelho, cara. Ó, Resurrect. Magia. Ó, magia de ressurreição. Que legal, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu não posso subir lá. Ah, jogo sacana. Vou vim aqui, então. 253. Toma. É sério, mano. Que eu não posso subir ali. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Só porque a Sistina tá na frente. Desgraçada. Tomei um Ice Blast. Não tá tão ruim, não. A gente tá aguentando as porradas aqui. Bonito aqui. Eu queria curar o Canopus. Será que eu consigo curar ele daqui? Não, não dá. Mas dá pra curar ele daqui de baixo. Dá pra curar daqui de baixo. Pronto. Eu queria curar ele enquanto eu pego o loot ou pego alguma carta, mas não vai rolar. Vai ter que ser assim. Mano, os caras adoram bater, né? Dá porrada na gente. É escroto demais. Eu vou reviver o Jacob aqui. Eu vou reviver o Jacob. Infelizmente, ele vai ficar com a vida baixa, né? Mas a gente vem... A gente vem pra cá, pra baixo com o Canopus. Putz, agora... Qual que é um lugar safe pro Canopus? O mais longe possível? Pronto. Vamos pro mais longe possível? Vai lá, Jacob. Nossa, Jacob. Você tá morrendo feio aí, hein, Jacob. Se cura. E vem pra trás desse merda aqui. Curou o Mago Vermelho. Desgraçado. Vamos lá. O chefão... Não adianta. Ele vai dar um dano insano em alguém. Daqui a pouco ele... Se ele não der HK em alguém, tá? Eu tô até imaginando ele dar hit kill em alguém. Esses chefões, eles têm essas habilidades nojentas. Eles conseguem dar hit kill nos outros. Se ele der hit kill na personagem da história... Fudeu. 126. Vamos dar ruination aqui. Pronto, morreu. Pronto. Já liberamos passagem aqui. Vamos pegar a carta. Meu Deus do céu. Mano, matou a Buna de novo. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe, cara. Matou o nosso querido Abuna. Vamos dar tremendo shot. Próximo turno a gente mata alguém aqui. Vai lá, Abuna. Meditate. Mother's Blessing. GG, Abuna. Se cura. Agora vai ser mais difícil matar uma Buna. Da mãe. Que desgraçado. 204. Nossa senhora. Vai ter que morrer, maluco. Vai ter que morrer, maluco. Toma. Caramba, foi stunada pelo menos. Foi stunada. Não morreu, mas foi stunada. Maravilha. Vamos vir aqui com a arqueira. Vim pra cima. Porradaria aqui. Ou cura. Ou eu posso vir aqui com o nosso grifo. Deixa eu ver uma parada aqui. 95. Será que eu acerto? Será? Morreu. 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 Boa, Grifo. Boa, Jacob. Boa, Jacob. Boa, 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 boa. Vamos voar pra onde agora, hein, Jacob? Vamos vir aqui pra baixo. Rezar pra não tomar magia. Edmund tem muita vida. Vamos vir aqui em cima com o Kaspar. O negócio agora é sair dando dano foda nos... Ah, meu Deus do céu. Cancela. E pra cá. O negócio agora, galera, é acertar os inimigos com o máximo que a gente tem. Pronto. O máximo que a gente tem de skill aqui. Não. Não, Jacob. E olha que eu fui pro canto, hein. Fui pro canto e eu falei, esse cara vai bater no Jacob. Tá, esse inimigo tá lá em cima. Ele é um cavaleiro. Vamos vir aqui embaixo, velho. Vamos me pedir o avanço desse merda aqui. Ou a gente pode vir pra cá, né. Quem vai atacar depois? Vamos curar o Jacob. A gente precisa... Não dá pra curar o Jacob. Droga, hein. Tá bom. Vamos vir aqui pra baixo, então. Pronto. Bate nesse cara aqui. Olha isso, mano. Eu tenho que dar a volta pra chegar nos lugares. É muito chato. Vou usar essa pluma aqui pra aumentar meu dano. Pronto. Quem eu pegar na porrada vai ser moído. Não vai sobrar nada. Tá, esse cara tá lá em cima. Ele é guerreiro. O próximo é guerreiro também. É arqueiro? Provavelmente. Vamos subir aqui, vai. 170. 160. 169. Vem pra cá. Nossa, mas não acerta ninguém. Vou tacar no chefão, vai. Se ele morrer, ele vai embora. Vou usar a pluma que aumenta o dano. Não vou dar dano nesse cara aqui com porrada. Por favor, não mata ninguém não, meu caro. Tá, o Canops tá vivo. Meu, o Canops vai morrer. Eu tô até vendo isso, galera. Se o Canops fizer o que eu quero, ele vai morrer. Eu vou dar Dark Raid nesse cara. Pronto. E eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá, pra cima com o Canops. O cavaleiro, o boss ali vai matar o Canops. Ou vai matar a... Vocês são formidáveis, hein? Talvez não sejam tão comuns assim. Agora que você conhece o seu inimigo, você faria muito bem abaixar sua espada. Do contrário. Do contrário, você vai morrer. Você ousa me ameaçar? Como eu odeio essas ilhas e o povo que mora nelas. Vocês brigam por Valéria como mendigos formigalhas. Quanto mais cedo eu me livrar de você, melhor. Ferrou, mano. Não dê chance a ele. Nossa. Nossa Senhora. Atacou a pessoa errada. Não pode atacar ela, não. Vamos vir aqui com o Jacob. Jacob, meu caro. Você vai ter que fazer essas tarefas sujas aqui. Desculpa. Eu não quero que o Jacob morra. Mano. Não. Não. Mano. Que filho da mãe, cara. Cacete, cara. Vamos pegar a carta aqui. Agilidade. Vamos pegar, mano. Eu estou com medo de só perder todo mundo de uma vez. Aí é foda. Eu consigo matar esse cara aqui. Vamos lá, Aricele. Aricele é muito forte. Mata. Pronto. Acabou. Eles estão matando os nossos. A gente está matando os deles. E está dando certo. Por enquanto, né? Por enquanto a gente está conseguindo. Boa. Nossa arqueira está bem aqui. 245. E se eu atirar lá embaixo? Nossa. Só vai dar um de dano? Sacanagem, mano. Será que a gente está sem dano, galera? Hum, deixa eu pensar aqui. Tremendo shot. Ele vai... Está 100% de crítico, né? Mas não vale a pena. Toma aqui. E vamos... Não vamos ir para cima. Deixa o Danny ir para cima dos inimigos. Vamos descer aqui. Eu tinha vindo para cima com a arqueira porque eu queria... Blanquear os caras. Mas não precisou. Edmund. Os caras estão muito fortes, galera. Vamos reviver o Jacob de novo. Ué, out of range. Está de sacanagem. Para reviver tem que estar no mesmo... Ae, pronto. Vamos reviver. Não vamos parar de reviver os personagens. Tipo, enquanto tiver gente para eles darem porrada. E eles não derem o dano que a gente tem para perder de vida. A gente continua revivendo, galera. Não! Não, mano. Eu vou ter que voltar. Eu estava selecionando o que usar aqui. Meu mouse... O meu mouse está troll, galera. Foi mal. O mouse hoje não está colaborando com o jogo, não. Vamos lá. Shariot, tarot. Jacob. Vamos usar Mandleaf aqui. Eu tenho 375 de vida. Exatamente o que esse boss irrita, eu acredito. Eu acredito que esse boss dá exatamente isso de dano. Vamos curar o velho aqui? Ou a gente revive o cara que morreu ali? Nossa, não tem nem como eu subir ali. Para reviver ninguém. 400. Quem será que ele vai atacar? Eu acho que ele vai vir direto na Aricelle, não vai? Vamos curar ela, vai. E vamos vir aqui parar o avanço dele. Lembrando que se a gente terminar a missão com o personagem caído, não tem problema. O problema é não... É... É... Terminar... É ele morrer. Esse que é o problema. Vamos lá. 300 de dano. Pronto. Próximo turno você tá fudido, irmão. Vai morrer todo mundo. Eu tô em 311 de vida com essa mulher. É melhor me curar. Eu apanhei tanto com ela. Eu acho que eu vou até correr pra cá agora, pra baixo. O cara tá me provocando. Você e sua... Você e sua... E os da sua... E os da sua laia trouxeram essa guerra pras nossas costas, pras nossas ilhas. Não, vocês nos evocaram aqui. Viemos com a tempestade. Nós trouxeram a ordem. Nós trouxeram a ordem. Havia caos e... Há caos e guerra onde há... Há caos e paz onde há guerra. Que... Todos os cavaleiros de Lodis se escondem por baixo dessas mentes... Dessas... Verdades distorcidas. Um anão ensinando um gigante. Há, você é mais tolo do que eu pensava. Lodis é uma ilha de reis. Que isso, mano? O que você pode saber? Você que correu pra sua destruição... Destruiu a si mesmo. Você não sabe nada. Eu sabia que ele ia atacar o Abuna, velho. Ó o Canopus. Você aí, cavaleiro negro. Você sempre justifica seus erros... Encontrando a culpa nos outros? Ah, o Zenobiano expulso. Você deve ser Canopus. Encontramos o seu pessoal em Rime. Os amigos dele, né? É verdade a história que você foi expulso da sua terra natal? Que história triste. O que é isso agora? Tá vermelho. Deixou Canopus puto. Você me enfureceu. Trabalho tá feito. Eu vou matar você. Caralho, o Canopus tá puto. Tá, o que eu faço agora? Deixa eu pensar. Cara, a gente tem que bater em alguém aí com o Canopus. Não dá pra ficar lá em cima pra sempre. Tomara que eu não morra com o Canopus. Meu Deus do céu. Só faltou morrer ali de tanta porrada que eu tomei. Quem é que vai atacar agora? É o cara dali do lado. Meu Deus, a Buna. Vamos vir pra cá. Cavaleiro anda pouco. Então vamos curar o Canopus. Pronto. Ah lá, eles andam pouco. Eles andam, castam pouquinho. Jacob. 200. Nananã. Vai ser difícil essa batalha, hein? Meu Deus do céu. Já tá sendo. Na real. Eu vou vir aqui embaixo e eu vou reviver o nosso mago. Enquanto tiver bicho pra apanhar e reviver alguém, a gente tá safe. O problema é deixar eles matarem um por um e não fazer nada. Ah, mano. Tu não tem magia, não? Vai te fuder, irmão. Tá, vamos correr pra cá. Vamos lá, Lenard. Eu acho que eu nem devia ter trazido um mago, pra ser muito sincero. Mataram o Jacob. Que páreo. Tá, vamos lá. 66. Eu vou só... Eu vou reviver o Jacob. Vai ficar nessa, galera. Mata, revive, mata, revive, mata, revive. Até chegar uma hora que a gente vai ter vantagem. Ih, não tem uma pedrinha. Droga. Não vou reviver o Jacob, não. Vamos atacar lá em cima. Vamos vir pra cá. Eu podia ter curado alguém. Eu dei mole. Mas eu prefiro fazer isso aqui. Maricelle, vem pra cá. Atira ou atira nele. 144. Cara, esse cara é muito forte, mano. Não dá pra dar dano nele, não. A gente até pode tentar dar dano nele, mas não dá dano. Ela não acerta, cara. Que droga, cara. Não tem line of sight. Acho que daqui dá. Acho que daqui dá. Não é possível. Aqui dá pra acertar. Mas é aquela parada. Não dá dano. Aquele ali apanha. Será? Out of range? Droga. Tomou crítico. Caiu no chão, seu merda. Não deu dano, né? Droga. Você dá dano? Rapaz, eu até que dou dano com ele. Será que eu consigo petrificar o chefão? É quase impossível. É quase uma tarefa impossível. Nossa, ele jogou uma pedra em mim. Filho da mãe. É meio que uma tarefa impossível petrificar o boss, né? Tipo, a gente tenta. Vamos vir aqui. Vamos cercar ele aqui pra ele não fazer muita coisa aqui. Você luta mal, Canopus. Eu vejo você como você verdadeiramente é. Certo, vamos ver então. Uma vez em batalha, você colocou o dever contra a amizade. A amizade venceu e você renunciou à espada naquele dia. Então, por que que você... Que isso, mano? Ele tá falando que o Canopus é um cara que largou a profissão de cavaleiro por causa de amigos. Tipo o Kakashi. Você age... Você age como se tivesse planejado... Mano, ele se odeia. Ainda bem que a irmã dele não tá aqui, mano. Nossa, caí no chão. Tá, vamos lá. Quem ataca agora? Nossa, esse cara é muito forte. Não tem o que fazer com ele, não. Deixa eu descer com a mulher. Ela consegue reviver alguém? Ela consegue reviver. Dá pra trazer o Jacob de volta. Acredito. Vamos descer aqui com ela. Inclusive, a gente pode até reviver... Dar dano nesse cara aqui e finalizar ele. Eu acho que eu vou vir direto aqui pra cima, mano. Não tem o que fazer aqui. Vamos subir. E rezar pro Jacob não... Não, sei lá, não morrer. Não sei. Alguma coisa do tipo. Toma pedrada você. Sobe aqui com o nosso cara aqui. Takakura nível... Dá pra dar Ranging Gale? Não dá. Droga. Não dá pra bater. Não dá pra dar porrada. Vamos topar o Canopus. Parece que ele tá indo direto nele. Não sei. Não dá pra agredir ninguém aqui. Acho que o certo é a gente ir direto nele, mano. Quem é que vai atacar agora? É esse cara aqui? Vamos direto no chefão. Na moral, mano. Sanguíneo Assault. Toma. Só não consegui silenciar ele. Não, velho. Abuna não, cara. Ah! O cara foi direto no Abuna, cara. Tá de palhaçada. Vamos pegar essa carta física aqui. Acho que dá pra matar. Não dá? Meu Deus, não dá pra matar. Darkweight. Que isso, cara? Nada mata, cara. Porra, nada mata o cara. Recua aqui. Eu não consigo pegar o que eu quero. A carta que eu quero e matar o cara. 112, não. Vai tomar Ice Prison. Pronto. Eu queria fazer essa luta de um jeito mais... Correto, mas tá difícil, mano. Primeiro essa mulher rushou. A gente teve que proteger ela. Agora a gente tá tendo que lutar igual um louco aqui. 160. 170. Cara, eu vou reviver o Abuna. Jogo nojento. Revive o Abuna. Agora vem aqui. Tá com uma Major Hill. Bem aqui. Droga. Vai pegar nele. Aí é foda, hein? Nossa, vai pegar no cara aqui também, mano. Jogo nojento. Vou jogar em mim. Pronto. Em mim, cara. Bateu nas costas do Canopus. Olha essa merda. Ah, não. Bateu no Jacob. Tadinho do galinho. Não, Jacob. A galinha caiu. Não, cara. Não bate, não. Caramba, mano. Ai. O que eu faço aqui, cara? Nervos à flor da pele. Ahn... 200. 45. 150. Eu vou tentar matar... Meio que matar um por um. Talvez eu consiga. Ahn... Aricelle vem pra cá. Nossa, vai tomar no... Cara, não acerta, cara. O arco deveria... O arco deveria ter um range melhor, cara. Não é possível, velho. Talvez seja esse arco também que eu tô usando, né? Pode ser esse o problema. Olha lá. Como é que eu acerto um merda desse? Não chega em lugar nenhum o tiro, cara. 50, 13. Ah lá. Não chega, mano. Que isso, cara? Eu vou curar alguém que tá aqui perto, então. Pera aí. Eu tento clicar no Abuna. O jogo... Seleciona outra coisa. Pronto, cura o Abuna. Aricelle tá sendo meio inútil aqui nessa luta. No começo ela ajudou e tudo mais, mas porra, que merda. Ah, eu já não posso subir aqui, mano. O cara me derrubou muito. Jogar uma bomba de fogo no desgraçado. Vamos lá. Ah, deu miss. Vai tomar. Mano, deu miss, cara. Não, não, não. A bomba de fogo não pegou do cara porque bateu na parede. Desgraçado. Não é possível, cara. Pou vida. Pouca vida. 52. Cara, olha essa merda, cara. Eu só não dou dano nos inimigos. Ruination, toma. Não, o que que é isso? Caraca. Caralho. Olha a habilidade que o cara usou, velho. Meu Deus do céu. Vamos correr pra cá, então. Vamos curar ela. Ele tá... Ele tá tarjetando a menina. Ah, que filho da puta. Não tem como curar. Vamos vir aqui. Ele tá tarjetando ela, mano. Ele vai matar ela. Boa, ela correu. Canopus. Bate nas costas nele, Canopus. O cara falou mal de tu, Canopus. Tá de sacanagem que eu não dou dano nele. Ice Prison, 94. Era pra dar... Era pra dar dano? Vamos lá, Berserker. Agora eu vou dar muito dano nele, galera. Agora eu vou dar muito dano nesse filho da puta. Vai tomar. 200. Como duzentão, otário. Se a gente derrotar ele rápido, a gente não precisa nem derrotar... É... Ressuscitar o Jacob. A nossa galinhazinha. Vamos lá, Major Hill. Vamos curar todo mundo que tá aqui. Ó, de novo bugado, ó. Tenta selecionar um tarjet e vai pro item ali em cima. Pra cá, Donald. Será que eu consigo colocar um cavaleiro pra dormir, mano? Acho que eu vou ficar tentando voltar aqui o chariote. Ah, não tô com a habilidade. Agora que eu me lembrei. Eu tirei ela por um motivo. Acho que eu tirei ela pra ter um kit de magias mais forte. Acabou que fez falta agora. Cara, 162. 126. Meu Deus, cara. Larga de mim, cara. Larga de... Meu Deus, matou a mulher. O seu pai, Deni. Ele vive. O Deni tem pai? O quê? Meu pai, o quê? Você precisa resgatá-lo dos cavaleiros negros. Seu pai sabe, ele sabe. Mano, a mulher morreu. Seria... Caralho! Não, eu vou voltar. Eu não vou deixar ela morrer, não. Meu Deus do céu, velho. Tá, vamos lá. Shariote tarô. Vamos voltar pro Canopus. Foi esse merda daqui de cima que foi direto nela, né? Então é nele que a gente tem que focar. Não pode deixar ele matar ela, não. Ice Prison. Cara, acredito que ele vai virar em mim. Não é possível que ele vai virar nela. Vamos lá. Sanguíneo Assault. Dá aquele porradão. Pum! Toma. Ele vai virar nela. Não é possível. Se ele virar nela, é sacanagem. Curar o Leonardo. Pronto. Tem aqui embaixo pegar isso aqui. Pra poder curar ela caso precise. Se ele matar ela, eu troco pro Abuna. E curo ela. Aí ela não vai morrer pra porrada do cara. O que aquela magia fez foi basicamente deletar a armadura dela, né? Então ela não tem armadura. Foi isso que o feitiço fez com ela. Vai lá. Falante vai bater em quem, cuzão? Bateu em mim. Cara, sai de mim, velho. Sai de mim, cara. Aê. Bateu no nosso cara, o alado ali. Meia normal, meia normal, meia normal. Vem aqui. Três. Um. Caralho, que merda. Não dá dano, velho. Tá, vamos lá. Tremendo shot. Meu Deus, cara. Ah, meu Deus do céu. Sete de dano. Ah, eu vou ter que voltar aqui. Eu vou ter que voltar. Ahn, chariote. Cadê a nossa querida aqui? Tá. Acho que é aqui, não é? Tá, volta aqui. Eu posso estar confuso, que agora tem duas linhas do tempo, galera. Tô bugado agora. Tá, vem até aqui. Acho que aqui eu acerto alguém. Vamos ver. Meu Deus, nem aqui, cara. Nem aqui, cara. Ahn, meu... Aqui eu acerto. 52. Pronto. Vamos lá. Tem que tomar dano, maluco. Batalha demorada da porra. Batalha mais demorada do jogo até agora é essa daqui. 25. Meu Deus do céu, cara. Eu não tenho range de nada. Eu vou curar a mulher aqui. Vou curar a minha irmã aqui. Pronto. Toma cura aí, vadia. Ahn. Vamos vir pra cá, pra cima. Tanto mais alto, melhor. Eu acredito que o chefão vai virar na gente. É o que ele vai fazer assim que... Assim que ele estiver no turno dele. Estunamos, cara. Boa. Vai virar no Canopus. Não mata. Meu Deus do céu, cara. Caralho. 200... O cara dá muito dano, velho. O dano do cara é muito alto, cara. Vou curar os outros. Cacete, velho. Matou o Canopus. Porra. Pronto, matei um cavaleiro aqui. Da puta. Caraca, cara. O cara dá um dano nojento e insano. Vou atirar no chefão. Toma. Vamos focar o chefão, velho. Pra matar ele logo. Caralho. O cara deu hit kill no Canopus. Com uma porradona. Vamos lá. Major Hill aqui. E todo mundo aqui. Pronto. Topa a vida de geral. Esses cavaleiros estão loucos aqui. Estão de pau duro. Eles vão ter que vir aqui pra sim e matar meus personagens. É o que eles vão ter que fazer. 91, 27. Toma. Nossa senhora. Meu. De novo ele usou aquela habilidade. Não tem cooldown o negócio. Tá, vamos vir pra cá, mano. Não tá ruim, não. Esse aqui não tem condições de ajudar, não. Vamos tentar petrificar o cara ali. Ou tacar água nele, sei lá. Gelo nele. Vamos bater nele com o Danny, mano. Não tem o que fazer, não. Vem aqui, Danny. Se a gente derrotar o chefão, a gente consegue alguma coisa. do Danny, você não bate, né, otário? Aricele, vem aqui. Não tem como usar nada. As três. Meu Deus do céu, cara. Não dá dano. O cara... Não dá dano. O cara vai lá e dá parry. É muito bom, cara. Não dá pra ressar. A gente tá tudo ferrado aqui. Vamos só atacar o chefão. Não tem o que fazer, não. 37, toma. 40 de dano, vai. A gente não pode deixar o Jacob morrer, coitado. Se o Jacob morrer, acaba. Vamos ressar aqui. Se o Jacob morrer, acabou pra ele. Ah lá, demos stagger no cara, mano. Conseguimos dar stagger. Matou de novo. Matamos ele. Matamos ele. Ah, é um dia negro saber que os da sua laia me venceram. Aê, mano. Caramba, cara. Matamos ele antes de perder o Jacob. O Jacob ali, ó, dormindo. Ai, ai. Ai. Mano, não acredito nisso, cara. Ih, luta difícil, mano. Pelo menos as magias estão ficando melhor. A gente tá ganhando magia. Ah lá, todo mundo vivo. Cacete, galera. Ih, mano, Aricele. A Aricele tá com raiva da gente porque a gente escolheu o caminho de conciliação, né? Meus amigos podem estar mortos, mas minhas batalhas não acabaram. Denim, seu pai, Abuna Pranchet, está vivo. Nós mantivemos ele em segurança, sob o nosso cuidado durante um tempo atrás. O quê? Onde ele está? Os cavaleiros negros saíram com ele antes de você chegar. O que é isso? Simpo, um homem. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Por que eles iriam atrás de só um homem? Os cavaleiros negros não se importam com quem governa as ilhas. Denim é o seu pai, Pranchet e Pavel, que eles buscam. O que eles poderiam querer com ele? Eu sei pouco. Eu não sei muito mais do que você, mas eu posso te dizer, te ofereceram um pedaço do quebra-cabeças. Eles buscam alguém ou alguma coisa chamada Manaflora. O que quer que seja isso. Eles estão em busca disso. E só há um homem que sabe onde está. Meu pai. Seu pai segura a chave para essa guerra. O que é que é isso? Então tudo aquilo, todo aquele massacre em Goliat foi para capturar meu pai? É melhor você sair. Não há como saber quando eles vão retornar. E o que você vai fazer, irmã? Eu pretendo ajudar a Buna Pranchet. Sozinha, tolice. O que você espera conseguir? Ela não vai me ouvir. Talvez você possa dissuadila da loucura. Por que você não vem com a gente? Eu sinto muito, mas eu não vou servir sobre um duque que matou inocentes. Além do mais, eu tenho meus próprios deveres como líder do front da liberação. Eu devo isso aos nossos caídos. Beleza, mano. Oh, irmã. Cuide de Sistina por mim. Beleza, ela não vai se juntar a gente, coitada. Ela tem os deveres dela. Meu pai vive. Preciso contar, Katia. É verdade. A nossa irmã não está com a gente, né? Aê, galera. Conseguimos. Conseguimos o título Dark Knight Slayer. Meu irmão, eu vou encerrar por aqui, mano. Uma fucking hora de vídeo, cara. Não é possível, mano. Que luta difícil, galera. Eu só tenho uma coisa a dizer. Que luta difícil. Jacob está de parabéns. Tancou, apanhou. Fez tudo o que tinha que fazer, Jacob. Bom menino, Jacob. Dá até para colocar um anel no Jacob. Warrior Ring. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. E... Falou! Eu vou encerrar por aqui. 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 Eu vou encerrar por aqui.